A missionária e palestrante motivacional Candinha Jorge de Almeida é ostomizada. Este é o nome dado à pessoa que precisou passar por uma cirurgia de abertura no corpo, o estoma, para saída de fezes ou urina ou para auxiliar na respiração ou alimentação. Ela decidiu escrever o livro Superação e Amor à Vida para contar a própria história. O lançamento da publicação foi no hall da Assembleia Legislativa e abriu o calendário cultural deste ano no Parlamento catarinense. Candinha tem 61 anos, é casada, tem três filhos e cinco netos. Ela é diretora-presidente da Associação Catarinense da Pessoa Ostomizada e coordenadora do Movimento dos Ostomizados do Brasil. Com o livro, que em breve estará à venda nas livrarias e na internet, a autora quer mostrar que por mais difícil que seja o desafio apresentado pela vida, é possível prosseguir. Toda pessoa que passa por esse processo no início é muito complicado. muitos desanimam até pelo próprio preconceito de si mesmo, por se sentir rejeitado muitas vezes, acha que o familiar, a esposa, os amigos não vão aceitar sua nova condição de vida. Foi um desafio muito grande, por isso eu resolvi escrever este livro, que é uma autobiografia falando muito da minha história, para que pessoas que tenham passado por problemas parecidos com os meus, ou que venham a enfrentar, que este livro venha trazer para as suas vidas coisas boas, que eles possam ser motivados a não perder a esperança. O livro marca a estreia da Candinha como autora. O lançamento da publicação contou com o apoio do presidente da Comissão de Saúde, deputado Neody Sareta. A Candinha é um exemplo que nós conhecemos muito aqui, pela sua luta em defesa, inclusive na associação dos ostomizados, e traduzir essa experiência para que outras pessoas vejam e sirvam de estímulo é muito importante, por isso é um momento gratificante de poder estar aqui prestigiando também esse momento, e essa conquista da Candinha que vai se estender a outras pessoas também. Como palestrante motivacional, a Candinha deixa um recado para outros ostomizados. A ostomia que eu carrego hoje há 21 anos, ela não me define em absolutamente nada. Foram muitos desafios. Então, que a pessoa possa seguir em frente, possa seguir em frente, porque fazer o uso de uma bolsa coletora, ela simplesmente não vai deixar de existir. Ao contrário, é a cirurgia que salva vidas.